Então, a vida é assim, entendeu? Esse vídeo de hoje, a gente vai tentar consertar essa fonte aqui, chaveada, que queimou, né? É uma fonte de 50 amperes. Então, ela queimou por motivo de mau uso, né? Eu fui fazer um desafio aí, mas não funcionou, não. Todo mundo sabe que essa fonte não é carregador de bateria. Eu coloquei pra carregar duas baterias que já estavam descarregadas. Duas baterias de 120 amperes, cada uma. Eu já tinha feito esse lance pra carregar duas baterias. Aí a fonte, ela já estava apresentando um cheirinho de queimado, né? Aí, com pouca hora, deu um estouro. Queimou aqui duas peças. Pelo que deu pra mim ver, as pecinhas que queimou foram essas duas aqui. Chama termistores ou resistor termo. Então, eu vou estar fazendo uma checagem aqui pra ver se queimou outra coisa. Pra vocês verem. Aqui, ó. Vou mostrar a bateria que estava carregando. A fontinha que está carregando aqui. Já tinha feito um vídeo dela antes. Ela carrega menos em um pé por hora. Tranquilo. Vamos que vá. Vou colocar aqui na tomada pra nós ver se o que está acontecendo aqui, ó. Colocar na escala de 200 volts. Aqui, no mínimo, pra você estar fazendo um serviço desse, você tem que ter um bom conhecimento, entendeu? E eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Eu estou fazendo porque um produto desse aqui, ou compensa você mesmo fazer ou jogar pra sucata. Porque se você for pagar pra outra pessoa fazer, no mínimo, o cara vai cobrar uns 80 reais. Eu não vou tirar razão. O cara ali paga aluguel da loja dele, um montão de coisa, paga imposto, telefone. Então, funciona assim. Ou você mesmo tenta arrumar ou joga pra sucata. Que o cara que for arrumar, o cara, em primeiro lugar, ou sendo uma pecinha dessa, que não pode pôr a mão, caso que já está ligada aqui. Ou seja, um resistor, ou um transistor, ou um resistor térmico, ou uma ponte retificadora. O cara vai cobrar isso aí. Eu não vou ter a razão do cara. Ali o cara vai gastar o tempo dele, né? Aqui, ó, pra vocês verem aqui. 129. É que queimou uma pecinha aqui. Ó, na ponta retificadora. Não tá passando nada. Então, aqui, por enquanto, o problema tá aqui, ó. Beleza? Eu vou só desmontar pra dar continuidade. Desmonta retuitor. Desmontando num Desmont dranque. É, talvez, infelizmente Não vai ter com certo pra essa aqui, ó Caraca, velho Nossa, queimou tudo, velho Vou tentar tirar essa aqui pra ver Nossa Olha o estado aqui, velho Olha o estado aqui Ficou isso aqui, velho É, existe aquele ditado Fonte não é carregador de bateria Logo no começo, fonte era tudo Mas agora, né, existe a verdade, né Eu mesmo Sempre eu achava que fonte era carregador de bateria Mas não é Carregador de bateria é uma coisa Fonte é outra Fonte é pra alimentar um sistema Carregador de bateria é pra carregar a bateria A fonte, ela vai carregar Se a bateria tiver numa boa voltagem ali Se tiver nos 12.2, 12.3 Mesmo assim Ainda tem uma série de procedimentos Estou aqui, vamos lá Jovem, eu vou ver O procedimento que vocês viram aqui, por enquanto só estourou as trilhas, as trilhas foi para o saco, essa aqui parece que é impossível voltar, olha esse aqui, olha o buraco que fez aqui, olha as trilhas, estourou tudo cara, olha o buraco, 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 olha as trilhas, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, Vou colocar dois 5D11 Vou tentar dar uma arrumada aqui Depois já mostra aí O negócio que tá ruim pra arrumar Por causa que estourou tudo aqui E agora tudo ou nada Ó, tem que passar uma Essa pasta aqui é pra dar uma fundição Mais na solda, entendeu? Agora tudo ou nada Agora Ai, taba Cuidado com essa fumaça aí Que faz mal Tem que cortar isso aqui Agora eu vou só montar E ver se vai funcionar Se não funcionar pode jogar fora Porque aqui o problema tava aqui E pode ser que atingiu outro componente Mas O mais que tava aproximado É esse daqui Então Já tá montado aqui Só colocar o cabo de alimentação aqui Pra ver se vai Funcionar Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Estenção na tomada Só pra ver se vai acender A luzinha verde Se acender tudo bem Se não acender Negativo Caraca, velho Nem eu imaginava Que essa gambiarra Ia dar certo Segundo teste Vamos ver Vou pegar o automotímetro lá Só pra ver Só pra vocês terem uma ideia Vou fazer o último teste aqui Da fonte aqui Só pra vocês verem aqui O que é que queima a sua fonte Entenda por quê Então funciona assim A fonte vai trabalhar Mandando 40 39 amperes Direta Só pra vocês verem 34 Entenderam? Essa aqui foi a fonte Que eu arrumo E a pecinha tá aqui Só que eu não quero queimar ela mais Queima uma vez pra mim Já Não é um produto confiável Mais Ó Então ela vai ficar aqui Nessa direta Tá mandando 29 amperes Direto O certo é mandar No máximo 10 Eu vou estudar um vídeo aí Talvez pra me postar Depois desse aqui Pra ver se tem como Diminuir essa amperagem Tá vendo? Minha pecinha que queimou Foi essa aqui O termistor Uma pecinha aqui Que controla aqui Aí eu fiz aquela gambiarra Que vocês viram Aí ó 30 amperes Ó Chega a esquentar aqui ó Nossa Chega a esquentar Então a vida é assim Quem não aprende Tem que pagar Entendeu? Aqui agora Só pra finalizar Tô dando uma carga lenta aqui Fiz uma modificação aí No próximo vídeo Eu vou explicar pra vocês Aqui ó A fonte Ela tá em 14.4 Aí nas baterias Tá chegando 12.6 E A corrente de 5.72 amperes Foi uma modificação Que eu fiz aí Aí no próximo vídeo Eu vou mostrar aí Pra vocês aí Quem interessar Quem não interessar Fica por isso mesmo Aí quando ela chegar Quando ela carrega a bateria Ela chega aqui 14.4 E aí